Minha saudação a você que acompanha meus endereços na internet É muito fácil, hein? É só digitar arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19 No campo de busca do google E você vai chegar ao youtube, instagram, blog Tem o facebook também Vai lá, dê um like, se inscreva Para a gente aumentar a nossa rede de amizade Amizade é importantíssima na nossa vida Vamos à edição do webjornal do paulo maciel De 12 de dezembro de 2023, terça-feira É um dia intermediário entre o meio de semana Entre o meio de semana e o fim de semana, não é isso? Pois é, então vamos lá É um dia xoxo Um dia que não tem nada a ver, né? Terça-feira, todo mundo fala da segunda Fala da quarta, da quinta e da sexta Mas é terça, pouca gente fala Bem, vamos lá Terça-feira então, a fase da lua é nova Inclusive começa nesta terça, hein? Dia 12, às 20 horas e 32 minutos Nova fase da lua Lua nova Estão se passando 346 dias do ano Faltam 19 dias para terminar 2023 É o tempo do advento na igreja original de Cristo A igreja católica apostólica romana Temos alguns santos em destaque hoje A igreja tem diversos santos, milhares de santos E aqui nós temos alguns, olha Vicelino, Cury e Maxêncio E também é dia de Nossa Senhora de Guadalupe A Mãe de Deus Padroeira da América Latina Apareceu no México É dia do aniversário de Belo Horizonte, Minas Gerais Alô Belo Horizonte, cidade que eu já conheço Já pude visitar Belo Horizonte Já fui ali em frente ao Palácio do Governo Na Feira Ripe, Mineirão Tem aquela lagoa também, né? Lá de Belo Horizonte Pois é, um abraço para os mineiros Uai, é minha mãe é mineira Uai, uai E trembão, né? Isso aí Parabéns mineiros Aniversário então de Belo Horizonte, Minas Gerais E os mineiros sempre vêm para o Espírito Santo Eles gostam do Espírito Santo por causa da praia É dia do Plano Nacional de Educação Dia Internacional da Neutralidade Dia Internacional da Saúde Universal E eu quero passar para vocês também A religiosidade Missa diariamente na Paróquia Sagrado Coração de Jesus A Paróquia Central de Colatina 19 horas, todos os dias tem na Catedral Na Sexta-feira tem Missa também ao meio-dia Os sacerdotes paroquiais são Padre José Valdeci Romão, que é paroco E David José Langa Lopes Vamos ver o que está programado para esta terça-feira, dia 12 de dezembro Ah, tem festa de Nossa Senhora de Guadalupe, hein? É, 19 horas haverá missa com o Padre David na Catedral 19 horas, às 19h30 tem missa também com festa presidida pelo Padre Valdeci Na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Vista da Serra Logo acima do bairro Moacir Brotas, bairro Jardim Planalto Lá no alto, né, do Morro de Colatina, né, a parte mais alta lá, o bairro Vista da Serra Aí eu vou falar também do dia 13 de dezembro, que é a festa de Santa Luzia, quarta-feira É, tem missas especiais É, Comunidade Católica Alto Vila Nova Lá vai ter missa para você participar, é, Padroeira dos Olhos, Protetora dos Olhos Então, festa de Santa Luzia no dia 13, às 6h30 da manhã Haverá missa com o Padre David na Igreja da Comunidade Católica Santa Luzia Bairro Alto Vila Nova, hein, 6h30 da manhã, não perca Dá para você assistir à missa e depois ir para o trabalho, você que é trabalhador Às 19h, haverá missa com o Padre David na Catedral E também 19h, missa com festa presidida pelo Padre Valdeci Na Igreja da Comunidade Católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova Dois dias de festa aí com Nossa Senhora de Guadalupe e Santa Luzia Dias 12 e 13 Participe! Agora eu quero falar para você de cotações No mercado, né, mercado agrícola O principal comódice agrícola do Espírito Santo é o café Que move a economia do território capixaba Vamos ver como fechou o produto no dia 8 de dezembro de 2023 No Centro de Comércio de Café de Vitória A saca de 60 quilos É o produto em grão no atacado, hein Café Arábica Bebida Dura, R$ 887,00 Arábica Bebida Rio, R$ 743,00 Conilúmbica Corrida Tipo 7,8 R$ 685,00 No mercado financeiro em São Paulo naquele dia O dólar fechou em alta de 0,4% a R$ 4,92 Já a Bolsa de Valores, São Paulo Fechou em alta de 0,8% a 127.093 pontos Vamos falar de catolicidade As últimas celebrações da Igreja Católica Vou informar para vocês o que aconteceu Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora No sábado, dia 8 de dezembro de 2023 Foi dia santo de guarda Aliás, não foi sábado, né Foi sexta-feira, sexta-feira Vamos corrigir, então Maria concebida sem pecado original Foi celebrada esse dia Na sexta-feira, 8 de dezembro Na solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora Ao meio-dia de sexta-feira Na Catedral de Colatina O padre Valdeci Disse que Adão pecou ao comer do fruto da árvore Que Deus proibiu Conforme Gênesis capítulo 3 Versículos 9 a 15 e 20 Aí ele se esconde de Deus Por causa do pecado cometido Nós também queremos nos esconder Quando pecamos Não acontece com você, não? Quando peca? Ainda mais se é pecado grave, né? No Evangelho, Lucas capítulo 1 Versículos 26 ao 38 Acontece o contrário Pois nele é narrada a obediência de Maria Ao projeto de Deus A uma total submissão à vontade de Deus A rebeldia em Gênesis É inteiramente submissão no Evangelho Quando Nossa Senhora Ela se põe a serviço do projeto celestial Que é colocado acima de seu projeto pessoal Olha só Ela por isso foi concebida sem pecado original Em vista de ser mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Que teria que nascer de um ventre imaculado No Gênesis A mulher deu o fruto da árvore proibida ao homem E ele comeu Ela o recebeu da serpente Por isso Deus pôs inimizade entre a mulher e a serpente Adão dá o nome à mulher de Eva Pois é a mãe de todos os viventes No Evangelho O anjo Gabriel é enviado por Deus a Maria de Nazaré Por ela será escolhida para dar à luz Jesus Que reinará para sempre Seu reino não terá fim Maria se mostra obediente a Deus Ao responder faça-se em mim segundo a sua palavra A igreja com isso infere Através da tradição Que Maria foi concebida sem pecado Por Santa Ana Isso não está na Bíblia Mas a palavra sagrada Apresenta um contexto que leva a igreja a concluir Pela concepção sem mácula De Maria Santíssima Agora vamos falar da missa de domingo Segundo o domingo do advento O padre José Valdeci Romão disse Em sua homilia Na missa das 19 horas De sábado Dia 9 de dezembro de 2023 Que Jesus vem para nos resgatar É, nós estamos aí Nas quatro semanas do advento Esperando a chegada de Jesus no Natal Ele foi o nosso salvador O redentor de toda a humanidade Foi acendida a segunda vela correspondente Ao segundo domingo do advento São Marcos no Evangelho Capítulo 1, versículos do 1º ao 8º Já começa a tratar da vida adulta do mestre Sendo este o primeiro evangelho escrito Por volta dos anos 60 João Batista é personagem do texto Como profeta gestado na velhice de seus pais Para ser o precursor de Cristo João é exemplo de simplicidade De despojamento Seu testemunho arrastava multidões Anunciando a chegada iminente do Messias Já Isaías, capítulo 40, versículos do 1º ao 5º E do 9º ao 15º Fala do deserto Lugar de reflexão Meditação E encontro com Deus São Pedro Na segunda carta Capítulo 3, versículo do 8º ao 14º Diz que Jesus demora a voltar Para que haja possibilidade De mais pessoas se salvarem Convertei-vos E endireitemos nossos caminhos Para que sejamos salvos Exortou o sacerdote Ele passou até alguns informes Olha, o sorteio dos prêmios Da promoção chamada Natal Sagrado Da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Colatina Será no sábado, 16 de dezembro de 2023 O prêmio principal é um automóvel Brasília Que recebeu o nome de Estero O evento será na frente da catedral Com apresentação de catequizandos E grupos de crianças Além da comercialização de produtos comestíveis É bom falar aqui Que a missa nesse dia A missa Vai ser antecipada, hein Atenção, você que vai à missa A missa será Às 18 horas Então, atenção Quem vai à missa de sábado A missa será Às 18 horas A renda auferida Será investida na continuação Da casa paroquial Das obras Né? Estão sendo realizadas As obras Da casa paroquial Então A renda Será investida Nessas obras Nesse período Recomenda-se também Nesse período pré-natal Recomenda-se a novena de Natal Em família Você aí Realize a novena Na sua casa É Está sendo promovida ainda A campanha do Natal Social Quando jovens católicos Recolhem alimentos Que serão distribuídos Para famílias Carentes Agora é a hora De loteria de números Mega Sena Você joga na Mega Sena? Eu não tenho muita Vontade de jogar não Às vezes eu jogo Lá uma vez ou outra O próximo concurso da Mega Sena O número 2667 Ocorre nesta terça Dia 12 Estimativo de prêmio 3 milhões As apostas podem ser feitas Até as 19 horas Horário de Brasília Em qualquer casa lotérica Ou pela internet A aposta mais simples Custa 5 reais Com 6 dezenas É o valor novo Após o aumento De mais de 10% Neste ano De 2023 Dado pela Gestão petista Que instituiu inclusive Mais um dia de sorteio E a Mega Sena No último concurso Realizado no sábado Teve um ganhador Concurso 2666 Realizado no sábado Dia 9 Em São Paulo Capital Teve uma aposta Acertadora Das 6 dezenas O ganhador É de Mariana Minas Gerais E leva mais de 30 milhões 781 mil Os números sorteados Foram 05 25 29 30 43 E 47 Aquina teve 70 ganhadores E cada um recebe Mais de 43 mil Os 4.455 acertadores Da quadra Receberão um prêmio individual De 968 reais A arrecadação Foi superior a 52 Milhões 397 mil Notas Sem delongas Mas atenção Notas resumidas E atualizadas Para você que me segue Aqui no Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Dê um like Inscreva-se Para nós aumentarmos Nossa rede de amizades Compartilhe Notas sem delongas Chuva em Colatina E outras cidades Do Espírito Santo Olha No fim da tarde de sábado Dia 9 de dezembro De 2023 Caiu uma chuva fraca Na zona urbana De Colatina A precipitação Pluvial Chegou para amenizar Um pouco As altas temperaturas Deste município Da região noroeste Do Espírito Santo No fim da primavera Já que estamos Próximos Do verão Na grande vitória Região metropolitana Do Espírito Santo Houve alagamentos De ruas E vazamentos De água Em algumas residências A temperatura Deve aumentar De novo Nesta semana Segundo Informação Do Incaperre Jovens católicos Fazem coleta Para o Natal Os integrantes Do Encontro De Jovens Com Cristo EJC Da Paróquia Sagrado Coração De Jesus Em Colatina Realizaram Nos últimos dias Uma intensa campanha Visando arrecadar Alimentos Para o Natal Das famílias De baixa renda No sábado Dia 9 Os jovens Estiveram Nas portas Dos supermercados Pedindo a colaboração Dos consumidores No domingo Houve coleta De gêneros alimentícios Nos bairros Com a passagem Dos rapazes E moças Pelas Residências Então se você Ainda não colaborou E quer colaborar Procure a secretaria Paroquial E leve o seu alimento Manifestações em todo o Brasil Contra ministro comunista No STF No STF Olha Brasil todo Participou Parece que só em Curitiba Que não houve Manifestação Por causa da chuva Que aconteceu Na capital Paranaense É Concentração A concentração Dos protestos Foi marcada Para as 14 horas Em frente ao bar Capitão Na avenida Moacir Dalla Prolongamento Da avenida Beira Rio O destaque Nacional Foi na avenida Paulista Em São Paulo E... São Paulo Capital E também Em Brasília Mas houve Manifestações Em todo O país O deputado Federal Luiz Lima Do PL do Rio de Janeiro Afirmou Que o cargo De ministro Do STF Deveria ter Mandato Definido Para evitar Interferências Políticas Não podemos Transformar O Supremo Tribunal Federal Num cargo Político De nomeações Políticas Empatizou O parlamentar O deputado Rodolfo Nogueira Diz que Flávio Dino Daria continuidade Ao ativismo Judicial Na corte Segundo a agência Câmara De Notícias Agora a notícia Do Espírito Santo Jovem morto Na Serra Um adolescente Foi assassinado No município Da Serra No bairro Da Grande Acaraípe Foram disparados Mais de 10 Tiros Em direção A vítima Depois que passou Um carro Na rua E o criminoso Empunhou a arma Visando ao alvo O registro Policial Se deu Durante a madrugada De 9 de dezembro O rapaz Tinha 16 anos De idade A investigação Cabe A divisão Especializada De homicídios De proteção A pessoa DHPP Da Polícia Civil Local Casal de idosos Morrem em asilo Após chuvas No estado Do Rio O corpo de bombeiros Confirmou a morte De um casal De idosos Num asilo Privado No bairro De Bracui No município De Angra Dos Reis Estado Do Rio De Janeiro O elevado Índice Pluviométrico De 250 milímetros Em 24 horas Em conjunto Com a maré cheia Provocou inundações No bairro Entre a noite De sexta-feira Dia 8 E a madrugada De sábado 9 de dezembro Em alguns pontos A água atingiu A marca De 3 metros De altura 297 pessoas Foram abrigadas Na escola Municipal Deixa eu ver Qual foi a escola Então elas Ficaram desabrigadas E foram colocadas Na escola Municipal José Luiz Ribeiro Rezec No bairro Do Frade 15 pessoas Foram para A escola Municipal Regina Célia No Morro Do Carmo A árvore De natal De 50 metros Cai No estado Do Rio Olha aí Mais outra notícia Do estado Do Rio Foi em Niterói Uma árvore De natal Que ainda Estava em fase De montagem Desabou No município De Niterói No estado Do Rio de Janeiro A estrutura De 50 metros Era erguida No bairro Praia de São Francisco Em 8 de dezembro De 2023 Com 50 mil Lâmpadas A inauguração Estava previsto Para o domingo Dia 10 O vento Teria sido A causa Da queda Da obra E a prefeitura Registrou o boletim De ocorrência Na delegacia De polícia Para que o caso Seja investigado Junto A empreiteira Responsável Nove pessoas Morrem Acampamento Do MST Após incêndio No norte Do Brasil Nove pessoas Morreram No incêndio Acontecido No acampamento Do movimento Do sem terra MST De Parau a Tebas No sul Do estado Do Pará O problema Pode ter sido Ocasionado Por um curto Circuito E explosão De um transformador Quando técnicos Trabalhavam Nos cabos Da rede De internet O caso Se deu Em 9 de dezembro De 2023 Mina de Salgema Se rompe Em Maceió Lagoas Foi constatado O rompimento Da mina 18 da Braskem No fundo Da lagoa Mandau Em Maceió Capital de Alagoas Área de prospecção De Salgema A defesa civil Informou Que o rompimento Ocorreu No bairro Mutange Região desocupada E não há perigo Para a população O caso se deu Na tarde Do dia 10 de dezembro De 2023 Temos mais informações Aqui Ah é agora Informação Internacional Vamos saber Alguma informação Sobre o Oriente Médio Brasileiros deixam Faixa de Gaza Na região Do Oriente Médio Mais 48 brasileiros Foram retirados Da faixa de Gaza No Oriente Médio Eles foram trazidos De volta Para o Brasil Um avião Da Força Aérea Brasileira FAB Fez o transporte Dos repatriados Que chegaram Na madrugada De segunda-feira 11 de dezembro De 2023 Homem suspeito De matar Mulher No Espírito Santo Olha É um caso Que tem que ser Investigado ainda Logicamente Mas É um homem Matou A esposa De 73 anos Dois idosos Caso envolvendo Dois idosos Uma mulher De 73 anos Morreu em consequência De facadas Que recebeu No estado Do Espírito Santo Ela chegou A ser socorrida Mas Não resistiu Aos ferimentos O suspeito É o marido dela Com quem vivia Por décadas O caso Se deu No município Da Serra Em 9 de dezembro Minha saudação A você Que acompanha Meus endereços Na internet Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 É só escrever Lá no campo De busca do Google E você vai ao blog Ao Youtube Ao Instagram Né Facebook Ok Muito fácil Inscreva-se Dê um like Compartilhe Para aumentarmos Nossa rede De amizade Já que Quanto mais amigos Melhor Para o nosso Emocional Você não gosta De amigos? Pois é Nós estamos aumentando Nossa rede de amizades E aqui são notícias Gratuitas Para você Não deixe de participar Polícia Legislativa Ganha mais de 30 mil Gente Essa eu não sabia Fiquei sabendo Quando Eu estava vendo Um programa Na Jovem Pan Polícia Legislativa Ganha mais de 30 mil Reais Salário De salário O que é isso? Passa de 30 mil O salário De um policial Da Câmara Federal Dos Deputados Em Brasília No Distrito Federal São policiais Federais Legislativos E constitucionalizados São os mais Bem pagos Do país Também são especializados Treinados Inclusive No exterior Para a proteção De autoridades E se aposentam Mais cedo Essa informação É do comentarista José Maria Trindade Que é do programa Os Pingos nos Is Da TV Jovem Pan Informação interessante Gente Você sabia Que tem Policial Que ganha Isso tudo 30 mil Reais Mais de 30 mil Agora Essa notícia Aqui Presépio Em supermercado De Colatina No centro Um lindo Presépio Foi montado Na entrada Do supermercado Três irmãos Ao lado Da Catedral Sagrada Coração de Jesus No centro De Colatina No noroeste Do Espírito Santo As estatuetas De Maria E José O berço De capim A espera Da chegada De Jesus No dia 25 De dezembro As ovelhinhas Os reis magos O animal bovino E os pastores Levam os apreciadores Ao mundo bíblico É A gente Tem a imagem Do mundo bíblico O colorido Atrai Crianças e adultos É a fé Transplantada Em Figuras Significativas Da vida Do católico Zico Zico Em evento Dos seus 70 anos Olha Um evento Será realizado Dia 20 de dezembro Uma quarta-feira No centro De convenções De vitória Para marcar Os 70 anos De idade Do ex-jogador Do Flamengo Zico O aniversariante Contará Em palestra Parte Da sua História De vida Com as Comemorações Os aprendizados As conquistas Certamente Que ele vai falar Das derrotas Né Porque As vezes Uma queda Faz a gente Levantar Não pode cair E ficar Né É Ao quebrado Calorão Muda Hábitos De colatinenses Ondas De calor Continuam Imperando Na região Sudeste Do Brasil Em Colatina Um dos municípios Capsabas Conhecidos Pelas altas Temperaturas Há pessoas Evitando Sair de casa Em determinados Horários Quando o sol Está mais forte E os que Precisam sair Inevitavelmente Passaram A utilizar Guarda-sol Ou sombrinha O consumo De água Também É frequente Alguns colatinenses Levam suas Garrafinhas A tiracolo Quem tem Filtro de barro Em casa Está precisando Reabastecê-lo Várias vezes Ao dia Há dias Em que o sol Das nove horas Já parece ser O sol Do meio dia Não está fácil Quem caminhava Agora está Andando De ônibus Olha A pessoa que gostava De caminhar No sol Não dá Está pegando ônibus Carrapato Provoca fechamento De parque No Espírito Santo Foi fechado Para visitações O parque Ecológico Municipal De Itapemirim No Espírito Santo Após ser encontrado No local O carrapato Estrela Transmissor Da febre Maculosa A secretária Espírito Santo Ex-presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro Que foi homenageado Como chefe De estado Milei se reuniu Com Bolsonaro Antes da posse E também Na sede De governo A Casa Rosada Casa Rosada Além de dialogar Com outros Correligionários Brasileiros Que foram Para a posse Bolsonaro E Milei São da mesma Corrente Da direita Política E afinados Ideologicamente Desde antes Antes da eleição Então O pessoal Até chama O Milei De o Bolsonaro Argentino É O Milei Tem características Parecidas Com o nosso Ex-presidente Bolsonaro Foi muito Aplaudido Pelo povo Argentino E procurado Pela imprensa Para entrevistas Na capital Buenos Aires Dois municípios Racionam Água No Espírito Santo As prefeituras Dos municípios De Jaguaré E Barra de São Francisco No norte Do Espírito Santo Anunciaram Que passaram A racionar Água Por causa Das altas Temperaturas O racionamento Será diário E os usuários Do sistema De abastecimento De água potável Devem se precaver Reservando O líquido Precioso Quem tem Caixas d'água Maiores Enche a caixa Deve encher a caixa Tiver uns baldes Enche os baldes Também Só que Cobre Deve cobrir o balde Você cobre o balde Para não Dar Vazão A que mosquitos Se proliferem Tá bom Um abraço Um abraço A todos Minha saudação Especial A você Que segue Meu facebook Você que segue Meu blog Meu instagram E o youtube É só escrever Lá no Campo de busca Do google Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 9 19 Olha eu vou falar Para vocês Sobre os telefones De algumas paróquias Para Que o católico Saiba Horário de missa Horário do padre Atender Atenção Paróquia sagrada O coração de Jesus No centro de Colatina Vejamos aqui Tem missa Diariamente na catedral Às 19 horas Todos os dias Às 19 horas Na sexta-feira Tem missa Também Ao meio-dia No domingo Tem missa Às 7 9 E depois Às 19 horas Ok Vamos lá Mais informações Funcionamento Da secretaria Paroquial Que fica Na entrada Da catedral Sagrado Coração de Jesus No centro de Colatina Na segunda-feira Das 13 às 18 horas De terça À sexta-feira Das 8 às 11 E das 13 às 18 horas No sábado Das 8 horas Às 12 horas Telefones da paróquia central 0 operadora 27 21 02 50 10 E 21 02 50 06 Agora paróquia Santa Clara Do bairro São Vicente Na zona urbana de Colatina ainda O endereço O endereço do Facebook É para Clara No Facebook Ok Facebook.com Barra para Clara Telefones 0 operadora 27 9 99 34 51 55 Telefone fixo 37 22 6249 Ah Tem informação do mosteiro Das irmãs Clarissas Que pertence também A paróquia Santa Clara Que é gerida Pelos franciscanos As Irmãs Clarissas Tem no seu mosteiro No bairro São Judas Tadeu Missa diariamente De segunda a sábado Às 7 horas E no domingo Às 8 horas Da manhã O telefone Para manter contato Direto com o mosteiro É 37210864 Paróquia Imaculado Coração de Maria Da matriz Do bairro São Silvano É o bairro mais importante Economicamente De Colatina Na zona norte Do município Vamos lá Nós temos aqui O endereço no Facebook PIC Maria.com.br PIC é Paróquia Imaculado Coração O telefone É 99507 2251 Na Grande Vitória Tem um município Que eu frequento mensalmente Vila Velha Minha segunda cidade Depois de Colatina E em Vila Velha Ao Santuário Divino Espírito Santo Que funciona na zona central A missa De terça a sexta-feira Ao meio-dia E às 19h No sábado No sábado A missa é às 17h No domingo Tem cinco missas Às 7, 9, 11, 17, 19 horas O WhatsApp do Santuário 0 operadora 27 99985-3558 Telefone fixo 3329-1266 Quero falar Quero falar também Para você que está desocupado agora Está procurando emprego Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos De Colatina Divulga no seu painel Ou mural externo As oportunidades de trabalho De forma impressa São vagas Disponíveis Nas firmas Da região Vagas Diversas Ok? A repartição pública Intermedia a contratação Dos desocupados Fazendo essa ponte Com as empresas Tem o telefone 0 operadora 27 3721-7102 E o endereço físico do Cine Colatinense Avenida Getúlio Vargas Número 98 Centro da cidade Minha saudação a você Que acompanha meus endereços Telemáticos O blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Mas é melhor você ir no Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Você chega ao blog Chega ao Youtube Chega ao Instagram E Facebook Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Dê um like Inscreva-se Compartilhe Para nós aumentarmos Nossa rede de amizade Vamos lá Mês de dezembro Vamos passar alguns dados Sobre o último mês do ano É o mês 12 Dezembro É o décimo segundo mês E o último do ano Tem 31 dias É o mês do Natal De Jesus Cristo Temos algumas comemorações Interessantes Dia mundial da luta Contra a AIDS Primeiro Dia do samba Dois Dia do advento Dia internacional Das pessoas com deficiência Dia do casal Três Dia nacional da pastoral da criança Quatro Dia nacional do cirurgião plástico Sete Dia nacional da família Oito Dia internacional contra a corrupção Nove Olha aí gente Vamos atentar para isso Dia nove Dia internacional contra a corrupção Alô Brasil Dia da bíblia Dia do palhaço Dia internacional dos direitos humanos Dez Dia do engenheiro Onze Dia do marinheiro Dia do pedreiro Treze Dia do reservista Dezesseis Dia internacional do migrante Dezoito Dia do mecânico automotivo Vinte Dia do vizinho Vinte e três Dia do órfão Vinte e quatro Dia do natal de Jesus Cristo A data principal do mês Vinte e cinco Dia do salva-vidas Vinte e oito Dia da esperança Dia das devoluções Trinta e um Está exigendo A estação do ano Da primavera brasileira Iniciada em setembro O início Do verão Todo mundo quer saber O início do verão Você sabe o início do verão Quando é Vou passar a data Certinha aqui O horário Início do verão Vinte e dois de dezembro De dois mil e vinte e três Aos vinte e sete Minutos É isso aí Um abraço para você Minha saudação A você Meu seguidor Meu amigo Minha amiga Que está sempre no Youtube No Facebook No Instagram Ou no blog Tá bom Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Dê um like Compartilhe Inscreva-se Para a gente aumentar Essa rede de amizade Porque isso fortalece O nosso psicológico Tá bom Amigos Ajudam Uns aos outros Frases e informações Que circulam na internet É bom você Pesquisar na internet Porque tem muita coisa boa Tem coisa ruim Mas tem muita coisa boa Eu seleciono o melhor Para você Ódio Divisão E guerra É o que ensinam Professores alinhados A escola de Frankfurt E ao marxismo Socialismo Esse pessoal ligado A Engels É Grams Karl Marx Pelo amor de Deus Nietzsche Sai fora desse pessoal Tem faculdades Tem instituições superiores Que já estão Né Selecionando professores Não ligados A essas escolas Previsão meteorológica Não é precisão meteorológica É os órgãos de Previsão Do tempo Erram Supremo Tem ativismo político E Congresso Parlamento Brasileiro Tem passivismo político Frase de camiseta Bar Meu doce bar Contrastando Com O singelo Lar Meu doce lar A igreja aceita Todos Mas não tudo Ou seja Aceita o pecador Mas não o pecado O pecado deve ser Confessado Para isso Existe o sacramento Da penitência Da reconciliação Da confissão Reflita Os Estados Unidos Não tem CLT A famigerada Consolidação das leis do trabalho Não tem justiça trabalhista Não tem férias E cada um se acerta Com o empregador Com o patrão Mesmo assim Há um punhado De gente Em todo o mundo Querendo ir trabalhar Neste país Da América do Norte Só para Ganhar dinheiro Sem Esse Emaranhado De normas E regras Que existe No Brasil Frase de Santo Agostinho Doutor Da igreja Senhor Se alguns Senhor Se algum Dos meus planos Não for Da vossa vontade Destrua-os Localização Da cidade Onde Jonas Foi pregar Jonas foi pregar Segundo a Bíblia Na cidade De Nínive Ele não queria Mas Deus Colocou ele Para Cumprir A missão Nínive Ficava Onde hoje É o Iraque Salmos São Inários Da igreja Os salmos Estão Na Bíblia Eles Têm Poesia Canções E salmodear É cantar O salmo Três Orientações Para a catequese De jovens Primeira Piedade Ou seja Muita oração Segunda Estudo E aprendizado É Passar Informação Intensa Para os estudantes Terceira Orientação Ação Isto quer dizer Participação Pela música Pela pregação Pelo serviço Etc Conforme Os dons De cada Catequizando Outra Informação Que circula Na internet Deus nos criou Sem a nossa ajuda Mas Só pode nos salvar Para a vida eterna Com a nossa Participação Já que temos O livre Arbítrio Se você não quiser Deus Você não será salvo Para a vida eterna Irá para a tormenta Eterna É assim Você exerce A sua liberdade Agora mesmo eu vi Na internet Alguém dizendo Que não crê mais Em Deus Mesmo Deus Quer ir Para a tormenta Eterna Depois dessa Passagem Efêmera Por aqui Isso é loucura Insensatez Inimaginável Inenarrável Indescritível Impensável Magnífica Estupefação Assim Minha gente É a imagem É a imagem É a imagem da parousia A segunda vinda De Jesus E do terceiro céu Nós não temos ideia De como Vamos presenciar A parousia E nem como vamos Ver Terceiro céu Outra informação Nas atualidades A cultura A cultura do Homoafetivismo Se expande Cada vez mais No Brasil E no mundo É impressionante Como se multiplica O número De novos Homoeróticos Homolacivos São Incautos Jovens Seduzidos Pela forte Apologia Introduzida No mundo Por muitas Mídias Será que O futuro Da humanidade Não estaria Comprometido Pela falta De casais Heterossexuais É bom Pensar nisso Olha Eu quero falar Para vocês Outra coisa Há tempo Para obrigações Temporais Obrigações Religiosas Ou Devoções E também Diversões Sociais Há tempo Para tudo Nessa vida Nós é que devemos Priorizar Esse tempo Problemas existenciais Sentido Da vida Olha A filosofia O amor A sabedoria É a compreensão Da realidade Pela razão Narrar O que O filósofo Percebe É outro trabalho Um pintor Pode fazer isso Muito melhor Do que o filósofo Descrevendo A filosofia Quase sempre Uma tentativa Frustrada De descrever A realidade O filósofo Passa A vida inteira Tentando explicar Isso para as pessoas Embora possa De algum modo Compreendê-la Dentro De si Essa é uma Reflexão Do canal Do YouTube Brasil Paralelo Com Uma conversa Paralela Sinais Do primeiro mundo É uma opinião Que eu passo Para vocês Eu acredito Que o Brasil Já vive em clima De primeiro mundo Observa-se Isso Pelo descarte De objetos De valor No lixo Pelo número De bazares E brechós Com trajes E objetos De boa Qualidade Pela recusa De trabalhos Como o de catador De café Por exemplo Muitos jovens Muitos jovens Recusam Pelo número De pessoas Que tem carro Ou motocicleta Em muitas Casas A moto É o segundo Veículo Da família Pelas compras Por marca De produto E não pelo preço Mais baixo Pela ausência De pesquisa De preços Por consumidores Pelas luminárias Com lâmpadas Acesas O dia Inteiro Já observou Isso No Brasil Tem muitos Municípios Em que Você observa No poste Durante o dia E a lâmpada Está ligada Por tanto Dinheiro Que vai Para a educação Saúde Esporte Cultura É O governo Federal Envia Muitos recursos Para os estados E municípios É uma Dinheirama Que se bem Aplicado Esse recurso Já Nos daria Uma situação Muito melhor Também Observa-se Que o Brasil Vive em clima De primeiro mundo Pelo crescimento Do número De homoafetivos Algo comum Desde o século Passado Lá na Europa Por exemplo Berço Do primeiro mundo Pelo crescimento Do número De dependentes Químicos E sua Relativização E o intenso Tráfico De drogas Coisas comuns Também Em países Do primeiro mundo Agora Existem também Sinais Positivos Fatos Positivos E eu fiz Também Também distribuídas Pelo governo Federal Ao auxílio Auxílio Brasil Agora De 600 reais No mínimo Auxílio Gás Gratuidade Para idosos Viajarem Em ônibus Seguro Desemprego Pago Durante meses BPC Benefício De prestação Continuada Ainda Restituição Do imposto De renda Indenização Por conta De rompimento De barragem Feita Por uma Mineradora Centros Pop Para Os brasileiros Que vivem Nas ruas Os chamados Em situação De rua Os andarilhos Tem merenda Escolar Propiciada Pelo Ministério Da Educação E Cultura O MEC Cestas básicas Distribuídas Por governos E instituições Privadas Inclusive Igrejas Não há Desabastecimento No Brasil Há Distribuição De sacolas Em estabelecimentos Supermercadistas Para embalar As mercadorias Essas sacolas Entregues Gratuitamente Podem ser usadas Para O descarte Do lixo Domiciliar Há verbas Para grupos De afrodescendentes Para grupos Homoafetivos Para capacitações De estudantes E professores Muito dinheiro Federal Para escolas De todo o país Muito dinheiro Distribuído Para a saúde Pública Shalom Adonai Uma expressão Hebraica Que significa A paz De Deus É o que eu desejo Para todos vocês Shalom A paz A paz A paz A paz A paz Obrigado.